Fala pessoal, beleza? Seguinte, antes de tudo ou antes de mais nada, como preferir, segue a gente lá na rede social ou nas redes sociais que o Guilherme está apontando aqui, Facebook, Instagram, o que mais? Youtuber, Deezer, Spotify, a porra toda, pode seguir lá que é a rede Instagram. Falaremos do Uca, que é um arguire polonês. E por que a gente está gravando do Uca? Uma que o Guilherme prometeu tem uns 4 meses já. Não, cara, é menos? Tá doido? Não, Guilherme, era só pra enfatizar com as pessoas gravando. Tem uns 4 meses que o Guilherme prometeu e obviamente a gente não gravou. Quer dizer, gravamos. Agora, você está vendo que a gente está gravando. Porque é um arguire sensacional, é um arguire que eu falo que é o arguire que eu gastaria um dinheiro para ter, porque é muito bonito, muito bem feito, muito bem trabalhado. Então, basicamente, é isso. Por este motivo ou por estes motivos. Certo? 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 O seguinte, o argilha é composto apenas por dois materiais em si, o corpo, tá? Então ele é feito em madeira e aço inoxidável. Lembrando também que tem a base de vidro, que a gente pode dizer que é um vidro no estilo cristal, com a pureza 100%, porque é um vidro extremamente transparente, extremamente claro, lógico, na versão clear dele. Então existem outras versões, que no caso que é a minha aqui que eu estou utilizando, que é uma versão check, que eles chamam, que lembra aí, vamos dizer assim, um tapete de xadrez, que é todo quadriculado, todo bonitinho, todo desenhado e trabalhado ali e cravejado, o que dá também mais um pouco do ar dele ser de cristal em si. Os primeiros modelos de Uca e a grande maioria que a gente encontra aqui no Brasil, vieram através do Tio Bob, então acessa lá e utilize o nosso cupom HB10. Podemos dizer que foi o único representante até o momento da marca aqui no país. Logo vocês vão encontrar alguma coisa, algum conteúdo lá dentro do site do Tio Bob, certo? Mas o que importa aqui nesse momento é falar sobre o arguilho, vamos lá. Então é o seguinte, a entrada da mangueira e o respiro, eles são do mesmo tamanho, vamos dizer assim, que universal para os modelos Uca. Assim você consegue usar o respiro de um lado ou de outro, tanto faz. Isso não vai, vamos dizer assim, atrapalhar a sua sessão, não vai dar nenhum tipo de dor de cabeça para você. Se você é um cara Zé Maré igual eu, que tem medo de ficar movimentando muito, tanto que eu quase não uso esse arguilho porque eu tenho medo de estragá-la, já está parado há um ano, porque eu tenho muita dó de usar, é simples, vai lá, tira a mangueira, tira o respiro, inverte o lado, acabou, resolveu o seu problema, não precisa levantar, não precisa nada, apesar de o corpo ser preso na base com rosca e dar total segurança aí para você carregar ele pegando pelo corpo. E completando a ideia do lineuzinho ali, falando de ser preso, de roscas e tudo mais, o adendo que a gente sempre faz, limpem bem, higienizem muito bem as roscas do seu arguilho, porque se você deixar muito tempo parado ou deixar com uma sujeira e muito tempo parado, você vai acabar com o seu arguilho, independente do material. Por melhor que seja, ele vai causar algum dano ou até mesmo travamento de peças. Então eu estou falando isso porque o arguilho em si consiste em três partes rosquiáveis, a downstain, o pino do encaixe do roche e o arguilho em si na base. Então justamente por conta disso, vale ressaltar da higienização nas roscas. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar, que esse modelo que a gente tem, essa primeira leva que veio, ele é de rosca mesmo, do corpo na base. Uma segunda versão, vamos dizer aí o UCA 2.0, ele já é tipo trava de mangueira de caminhão de bombeiro, que é só aquele clique de segurança. Na meia volta. Isso. Então o nosso, por ser a primeira leva, ele é de rosca, porém, no caso do nosso, a medalhinha do coração com o UCA, que vem escrito na parte de metal ali em cima da base, eles casam certinho, ficam na mesma linha. Teve alguns que não casavam e tal, teve algumas reclamações aí, mas esse modelo novo meio que parece que eles solucionaram isso fazendo essa trava meia volta. Agora, mudando rapidão aqui de assunto, Guilherme, fala o que a gente estranhou o respiro desse arguilho agora. É bizarro falar isso, mas como tem muita gente, muito fabricante tão preocupado com a questão da leveza do respiro, que a UCA acaba se tornando um pouco pesado. Então, por exemplo, a gente vem utilizando bastante Triton, tanto nas lives quanto nos nossos outros vídeos. E até mesmo nos arguilhos importados que a gente fez review aqui. Então é muito engraçado você ver a preocupação que algumas marcas têm em deixar o respiro com a funcionalidade muito leve. O que não interfere pra gente, afinal, o que a gente sempre fala nos vídeos. O respiro nada mais é do que um certo alívio da fumaça queimada na base. Mas isso não atrapalha em nada. Por mais que o respiro do UCA seja um pouco mais pesado, ele vai exercer sua função, ele vai limpar toda a base e vai tirar toda a fumaça queimada, como eu já disse. Eu comentei desse negócio do respiro justamente porque a gente, na hora que deu a primeira soprada, eu falei, caralho, acho que meu respiro tá meio travado. Porém, não tá. A diferença é que, de fato, ele é um pouco mais restrito e a bolinha é de metal. Ah, e você por falar em restrito, o próprio respiro, ele tem apenas um furo, né? Exato. Esse furo superior. Exato. E ele é a bolinha de metal, ao contrário da maioria que a gente tem hoje aí, que a bolinha é sempre de plástico, de nylon, enfim, esse tipo de material, ele é de metal. Então, já dá uma diferença por conta da bolinha, dá diferença porque é um furo só e dá diferença porque a gente tá acostumado aí, a gente desacostumou, no caso, de fumar com o UCA. Exato. Mas é muito legal falar essa questão aí do respiro porque realmente dá uma diferença absurda do que a gente tá acostumado. Mas, como o Guilherme disse, não muda em absolutamente porra nenhuma. Eu ia falar nada, mas não muda em porra nenhuma. É uma preocupação que os fabricantes hoje têm e tal, mas, cara, sinceramente, não muda em nada. E é um puta de um arguilho que isso jamais seria um demérito pra ele. Vale lembrar que o prato do UCA ele é fixado através do encaixe do pino do Roche. Então, você põe o arguilho ali, põe o pratinho em cima dele, encaixa o pino do Roche e acabou. O prato fica 100% fixo, ele não vai se mexer, por mais que você movimente de um lado pro outro, o prato vai ficar na mesma posição o tempo inteiro. Prato esse que também é de inox. Justo. Vale lembrar. E tem a questão dele. A gente já tem... O Guilherme tem o dele há um pouco mais de tempo, o meu vai fazer dois anos que eu tenho. No começo eu usava muito e deixei carvão no prato, enfim. A gente fez tudo que a gente normalmente faz com todo e qualquer arguilho. Isso é o normal. E não marcou o prato, não estragou o prato, não esquentou a madeira em si. Uma vez que a madeira é presa, tá? A madeira mesmo, ela não solta do central. E durante todo o tempo que a gente usou e tal, eu lavei, limpei. E a madeira tá perfeita, tá? Não tivemos problema nenhum, não estufou, não fez nada. E é claro que, é óbvio que você não vai deixar o seu narguilho todo relaxado, com água e úmido, tá? Lembrando que depois que você faz a sessão e que você depois que lava, procura limpar, secar ele, com um paninho seco, macio, pra você não danificar a madeira e tudo mais. porque, como sempre, madeira é madeira em qualquer lugar do mundo. Então, qualquer coisinha a mais, você pode danificar a questão da madeira. Então, aquilo, limpou, lavou, seca com pano, que fica zeradinho, 100% e não vai ter dor de cabeça. Antigamente, ele tinha, ele era vendido, né, também em conjunto, ou como acessório à parte, a mangueira. Então, a mangueira era de silicone, né, Guilherme? Silicone. Mangueira de silicone, com a piteira de madeira e tal, no mesmo estilo do arguilho. No nosso caso aqui, a gente não tem a mangueira. Porém, isso aqui prova que qualquer mangueira cabe. A gente encaixa aqui, a gente agora tá usando nesse aqui, com a borrachinha da Triton, mas com a borracha tradicional e a piteira da mangueira normal, ela encaixa perfeito, funciona, tá? Mais uma vez, não é nenhum demérito para o produto, essa questão aí da mangueira. Qualquer uma encaixa numa boa, assim como tem o tamanho padrão ali do encaixe de rocha, acho que não tem problema com nenhum rocha também, né? Tudo vai depender, de fato, aí qual a espessura da borracha que você vai escolher. Seja mais grossa, mais fina, tudo de acordo com a mangueira e com o rocha que você vai ter aí. Bom, rapaziada, não mais é isso, chegamos ao final do vídeo e não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa um comentário e um joinha, porque isso é importante. Ajuda muito a gente e nos estimula cada vez mais a fazer conteúdo e trazer aí algumas coisas para vocês, certo? Também temos aí as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, como a gente já falou aqui, tudo revista HBE. Entra lá no site do Tio Bob, usa o cupom HBE10 e você vai garantir 10% em cima da sua compra a partir de R$150,00. lembrando que o cupom sendo aplicado em produtos em desconto, ele não vai funcionar, firmeza? Então é isso, até breve, até o próximo vídeo e um forte abraço, valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí